Eu sei, eu sei Como é? A Mostra do Sesc Do Sesc A Mostra do Sesc Do Sesc Eu vou pra lá Eu vou pra lá Pra Mostra do Sesc Eu vou pra lá Pra Mostra do Sesc Minha gente vem a ver Minha gente vem a cá É o encontro da cultura Com a força popular É o encontro da cultura Com a força popular A Mostra do Sesc Do Sesc Do Sesc A Mostra do Sesc Do Sesc Eu vou pra lá Eu vou pra lá Pra Mostra do Sesc Eu vou pra lá Pra Mostra do Sesc A Mostra vem pro mundo O mundo vem pra Mostra É a cultura do povo É a cultura do povo Pra amar e pra cuidar É a cultura do povo Pra amar e pra cuidar A Mostra do Sesc Do Sesc Do Sesc A Mostra do Sesc Do Sesc Do Sesc Do Sesc Do Sesc Legenda por Sônia Ruberti 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 Isso faz parte da nossa essência, até porque quando você promove isso, você está reavivando a cultura, está descobrindo os mestres, está reforçando também novas pessoas a entrarem também por essa veia de desenvolver os seus talentos. Então o Sesc vai fazer isso muito bem. Nós temos também o Senac promovendo ações, inclusive em breve nós estaremos promovendo lá, começando por Fortaleza, na formação mais voltada ao teatro, em parceria com o Ceará, o Ceará que tem um show realmente especial que mostra a nossa cultura, e lá essa extensão depois virá aqui para o interior. Essa formação vem contemplar também as nossas ações, mostrando o celeiro que o Ceará tem na cultura. Esse é o nosso papel, incentivar, plantar e colher tudo que tem de bom na cultura do nosso Ceará, ao mesmo tempo que mostrar esse serviço para todo o país. O senhor esperava essa recepção toda, presidente? Olha, para a gente, como a gente já planta bem isso, da maneira como nós já plantamos isso, como nós já temos a experiência de 20 anos no Cariri, chegar aqui, nós chegamos, claro, a gente chega devagarinho, conquistando, e eu sei que no próximo ano, vocês podem esperar, a mostra ainda vai ser muito mais participativa, com mais municípios também participando desse grande encontro. Presidente, outro detalhe também que a população chamou a atenção é de que vocês utilizam muito a mão de obra local, vocês fomentam também, quer que ou não, indiretamente, outros empregos. A gente vê que tem muita gente ali com barraquinha montada, é o setor hoteleiro, enfim, ganha muito também os municípios que a mostra chega, não é isso? É a nossa essência. Essa instituição, ela foi criada há 71 anos no Ceará, com esse intuito de dar formação, de desenvolver a cultura, o esporte, o lazer, a assistência, ao mesmo tempo que nós estamos contemplando aí com o Senac essas parcerias. E quando nós trazemos isso para a região, ela incentiva toda a economia. E a contratação, nada mais justa do que a gente valorizar a mão de obra local, promover isso, porque assim você cria um ciclo sustentável da economia. Obrigado. E que sucesso a gente deseja mais ainda ano que vem, presidente? Olha, eu creio que é a ampliação, a participação de mais parceiros, mais outras prefeituras, e que a gente possa, como lá, por exemplo, no Cariri, começou com uma prefeitura, nós estamos começando aqui com quatro. Esperamos, hoje lá já são 26. Agora, imagine isso se expandindo aqui para a região toda. Esse é o nosso propósito. Obrigado, presidente Maurício, ele que está à frente do Fé Comércio aqui no estado do Ceará. Bom, a gente faz um rápido intervalo comercial. Na sequência, você segue conferindo toda a programação e já já a transmissão ao vivo, direto aqui da Praça da Prefeitura, do show de Moraes Moreira e Fausto Nilo. De segunda a sexta, de sete às nove da manhã, Fabiano Barros informa você no Sertão Conta Mais. Sertão TV, feita para você. Supermercado JV, você é de casa. Eu sou a Lenê Batista da Silva e sou cliente do supermercado JV. Quem visita, comprova. E mesmo no início, eu compro aqui e compro porque eu gosto, né? Número um, na preferência. Supermercado JV, uma economia para você. Obrigado. Em dois mil e dezoito, fomos eleitos pelos clientes a internet banda larga número um em satisfação no Ceará e Rio Grande do Norte. Mais do que um provedor, somos mais de dois mil e seiscentos colaboradores em busca de um sonho. Oferecer soluções para que você possa compartilhar seus melhores momentos. E o desafio está só começando. A cada dia, a expansão dos serviços alcança mais cidades pelo Nordeste. Somos movidos pela conexão. Somos Brisanet. Levando o mundo até você. Hum, tá chegando a hora mais gostosa do dia. E no almoço em família, não pode faltar o arroz realengo. Com arroz realengo, a comida caseira fica mais saudável e deliciosa. Arroz soltinho. Receitas saborosas, com grãos selecionados e ricos em fibras. Arroz realengo, direto das fazendas do sul, para a sua mesa. A amostra do Sesc, do Sesc, do Sesc, a amostra do Sesc, do Sesc, eu vou pra lá, eu vou pra lá, pra amostra do Sesc. Eu vou pra lá, pra amostra do Sesc. Minha gente vem a ver, minha gente vem a cá. É o encontro da cultura, com a força popular. É o encontro da cultura, com a força popular. A amostra do Sesc, do Sesc, eu vou pra lá, eu vou pra lá, pra amostra do Sesc. Eu vou pra lá, pra amostra do Sesc. A amostra vem pro mundo, o mundo vem pra amostra. É a cultura do povo, pra amar e pra cuidar. É a cultura do povo, pra amar e pra cuidar. A amostra do Sesc, do Sesc, do Sesc. A amostra do Sesc, do Sesc. Toda quinta, 17 horas, o Elistenho Alves conversa com uma artista diferente. No Amigos da Música. Sertão TV. Feita para você. Estamos de volta. Sertão TV segue direto da Praça da Prefeitura, no centro do município de Xiramumbim, onde daqui a pouco você acompanha ao vivo a transmissão do show de Moraes Moreira e Fausto Nilo. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória e parceria que deu super certo logo cedo. A gente esteve acompanhando a coletiva de imprensa que aconteceu no gabinete da Prefeitura Municipal, em que os dois receberam a imprensa pra um bate-papo. E logo mais, você confere essa coletiva. A gente vai com imagens da praça, você observa. Já bastante pessoas já chegando, público considerável. Público esse que vai acompanhar daqui a pouco, o show de Fausto Nilo e Moraes Moreira. Moraes Moreira e Fausto Nilo são parceiros na criação de canções populares desde 1978. Nesses mais de 40 anos, eles produziram dezenas de canções que foram gravadas por eles e também por inúmeros intérpretes brasileiros, onde se inclui Simone, Elba Ramalho, Gal Costa, Maria Bethânia, Marina Lima, além de Caetano Veloso, Nara Leão, trio elétrico Dodô e Osmar, Elza Soares e mais recentemente Ana Vitória. Pois é. Nesse show, ele é compartilhado, inclusive, entre os dois parceiros. A gente teve, inclusive, acesso ao roteiro do show, você vai acompanhar. Em que Fausto Nilo se apresenta. Logo em seguida, os dois em parceria. Moraes Moreira deve, portanto, fechar a noite de hoje e encerrar a Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central. Moraes Moreira, para quem não sabe, no início dos anos 70, no auge do tropicalismo, influenciado por seus criadores e junto com os novos baianos, ele gravou seu primeiro disco. Logo em seguida, no antológico Acabou o Chorarem, Moraes marcou sua presença atuando de forma destacada como compositor, cantor e também instrumentista. Em 1975, partiu para uma vitoriosa carreira solo embalado pelo sucesso da música Pombo Correio, composta, inclusive, em parceria com Nodô e Osmar, em vetores do trio elétrico, do qual Moraes é o primeiro cantor. Do começo até aqui, são 45 discos, mais de 500 músicas gravadas, muitas delas já consagradas por um grande público que o acompanha desde o início. Seu lado, compositor, ao longo do tempo, também vem sendo reconhecido através de belas versões realizadas por grandes intérpretes da MPB, Música Popular Brasileira. Músicas como Meninas do Brasil, Santa Fé, Eu Também Quero Beijar, Sintonia, Grande Sucesso, Lá Vem o Brasil, Descendo a Ladeira, Forró do ABC, Eu Sou o Carnaval, Chame Gente, Chão da Praça, Vassourinha Elétrica e Bloco do Prazer, Preta, Pretinha, Continuam Vivas no Imaginário do Povo Brasileiro. Fausto Nilo não precisa nem falar, não é cantor ou compositor, que Xerão Binense, é que Xerão Binense Ilustre, inússou as suas atividades, inclusive, de letrista, ainda no ambiente universitário, em meio aos componentes pioneiros do chamado pessoal do Ceará. As primeiras gravações fonográficas de suas letras datam de 1972, tendo a partir daí construído um repertório de cerca de 400 canções, 400 canções interpretadas por artistas como Moraes Moreira, que ele divide o palco daqui a pouco, Raimundo Fagner, grande amigo pessoal de Fausto Nilo, Gal Costa, Maria Bethânia, Zé Cabaleiro, Ney Mato Grosso, Simone, Caetano Veloso, Nara Leão, Lulu Santos, Geraldo Azevedo, Nana Caim e muitos outros nomes da música popular brasileira. Teve suas letras aplicadas em inúmeras trilhas e aberturas de novelas e umas tantas outras são parte do repertório permanente do Carnaval Brasileiro. Colaborou na concepção artística do CD de Fagner com Zé Cabaleiro, compartilhando o repertório com cinco letras de sua autoria. Essa é um pouco da trajetória de Fausto Nilo e Moraes Moreira, que dividem daqui a pouco o show Corações Democratas, já já direto da Praça da Prefeitura, no centro de Kixeramobim. Você acompanha ao vivo, direto da Sertão TV, a transmissão desse show, já já. Bom, vamos trazer o diretor de cultura do SESC, meu amigo Chagas Salles. Por gentileza, Chagas. Ele está à frente, é gerente de cultura do SESC. Chagas, estamos ao vivo na Sertão TV. Daqui a pouco a gente transmite o show de Fausto Nilo e Moraes Moreira. Como é que está o coração? Mesma pergunta que eu fiz ao presidente. Como é que está o seu coração diante de um público como esse? Depois de muito trabalho, né? Porque é uma logística enorme planejar uma amostra como essa. Que vale lembrar, não termina basicamente hoje, ainda tem trabalho pela frente como oficina de formação. Prazer em recebê-lo, Chagas. Chega um pouquinho mais pra frente. Prazer em receber. Prazer é todo meu. A gente está muito feliz, muito empolgado, né? Com o resultado da amostra SESC de Culturas aqui na região do Sertão Central. Né? Pra gente... A gente vai sair da região, né? Com um desejo muito forte de retornar novamente com ações que possam se alargar para além da amostra, ou seja, desse lugar de intercâmbio cultural. Mas já pensando também em perspectivas, a gente se aproximar do artista local pra que ele possa acompanhar nossa programação numa rede muito mais ampliada, né? A nível de estado de Ceará, a nível de Nordeste. Chagas, vale lembrar que, geralmente, quando acontecem mostras, vem muito espetáculo de fora. Mas vocês tiveram também a preocupação de engajar quem é da terra, quem é daqui também nessa programação? Sem sombra de dúvida, né? Nós tivemos uma programação que a gente gerou muitos encontros, né? De artistas, de artesãos, dos repentistas, dos sanfoneiros, dos músicos e regentes de bandas de música, as ações formativas para os agentes culturais, as oficinas que aconteceram. Enfim, foi um lugar realmente muito potente, né? Desses encontros afetivos, de troca de ideias, de atravessamento, pra que a gente possa realmente pensar o sertão de uma forma plural e diversa. Obrigado, Chagas. E sucesso. Ano que vem, promessa de permanência da Mostra. Com certeza que em 2020 nós vamos ter aí um novo momento, né? Uma nova edição de uma Mostra Sesc de Culturas ainda mais pulsante, ainda mais viva. Porque o sertão não vai virar arte, não. O sertão é pura arte. Obrigado, Chagas. Prazer, viu? Deixa eu chamar pra conversar com a gente também a Patrícia Hinaldi, ela é diretora de programação do Sesc. Patrícia, prazer recebê-la. Estamos ao vivo na Sertão TV, um pouquinho mais pra frente. Patrícia, como é que foi esses quatro dias? Eu vi que você esteve muito presente em oficinas, em grande parte da programação, não só em Tiramubim, mas em outros municípios. Esperava essa recepção toda, Patrícia? A gente já esperava, né? E ela veio só reafirmar a grande ação do Sesc e do Sistema Fé Comércio. E aqui a gente gostaria de fazer um agradecimento muito especial a Sertão TV por toda a cobertura que foi feita. Eu realmente estava muito presente, vocês também muito presentes, fazendo toda essa cobertura. É verdade. Patrícia, bom, as perspectivas são as melhores possíveis. Inclusive, o presidente reafirmou a expectativa de que ano que vem vocês possam ampliar essa mostra. Essa ideia, ela surgiu quando? Começou a ser... Nasceu quando, de fato, a ideia de vir para o Sertão Central? E o que foi que, sei lá, acendeu aquela luz e dizer, vamos para o Sertão Central? Como é que surgiu isso? Essa ideia surgiu muito em função dos ótimos e dos excelentes resultados que nós oferimos através da Mostra Cariri de Culturas, realizada anualmente na região do Cariri. E esse é um projeto estruturante que fomenta não só o desenvolvimento local, o desenvolvimento e a inclusão através da cultura, mas, principalmente, o desenvolvimento econômico. E a gente pode dar uma olhada sobre isso. A gente percebe, inclusive, que vocês aproveitam muito a mão de obra local, as pessoas daqui, grupos artísticos também do município. Exatamente, né? E um dos objetivos era justamente fomentar essa troca entre artistas da cena nacional com os artistas locais. E toda essa troca, ela fomenta toda a cadeia produtiva, econômica e também cultural. Seja as pousadas, os hotéis que nós tivemos 100% da capacidade auferida, os restaurantes também, porque os nossos artistas, artistas, o SESC também apoia a questão da alimentação. E, para isso, nós credenciamos seis restaurantes, onde que a gente faz essa parte do ticket para trocar, como uma forma de estar fomentando toda essa parte da economia também. E os bares, os restaurantes, né? Aqui na praça, que a gente já pode perceber também muitos... E umas barraquinhas ali, pessoal, na lateral. Exatamente, exatamente, né? E, assim, o resultado foi muito positivo. A receptividade dos municípios, ela foi surpreendente. E, assim, nos surpreendeu, mas a gente já esperava essa receptividade pela credibilidade do Sistema Fé Comércio. E vale lembrar, SENAC, o Instituto também de Pesquisa Atuando, aproveita a oportunidade para realizar levantamentos, né, Patrícia? Exatamente. Por isso que ele é um projeto estruturante e estratégico do Sistema Fé Comércio, que ele congrega todas as ações de todas as casas. O SESC, que é o seu braço social, com toda essa parte do desenvolvimento social e a inclusão através da cultura. O SENAC, que é o nosso braço da formação profissional, onde que nós lançamos o curso de agentes culturais, com as inscrições já esgotadas, e tudo indica que terão outras turmas. E também o nosso Instituto de Pesquisa, que realiza pesquisas, e todos esses dados, eles serão retroalimentados para o redirecionamento das ações futuras. E o Mesa Brasil? E o Mesa Brasil também é um outro projeto estruturante, onde que a gente solicita, né, e estimula toda a população para fazer a doação espontânea de dois quilos de alimentos, uma vez que todas as nossas ações são gratuitas, e todos esses alimentos, eles vão ser doados para instituições que são atendidas aqui na região do município. Patrícia, obrigado, sucesso no evento. Só uma dúvida, esse colar é de Rabelo? Rabelo, é do Rabelo, exatamente, né? Olha, artista da terra, viu gente? Inclusive participou da programação, não foi? Exatamente, participou da programação e hoje estive presente lá no Papo Criativo, que foi Rabelo, com o Mestre Expedito, Dona Zilá e Zé Pedro também, que é o Xilogravura, fazendo toda essa troca de conhecimentos entre artistas, artesãos da região do Cariri com os artesões locais. Foi um momento emocionante. Obrigado, Patrícia. Seja sempre muito bem-vindo à nossa região, tá bom? Bom, para você que nos acompanha, o nosso muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco você confere a entrevista. Aliás, ao vivo, a transmissão do show de Moraes Moreira e também Fausto Nilo aqui, direto da Praça da Prefeitura. Vamos acompanhar imagens, né? Movimentação intensa, público já chegando, marcando presença. Muita gente nesse momento para acompanhar daqui a pouco. Corações Democratas. É a divisão do show entre Fausto Nilo e Moraes Moreira. Já, já você acompanha aqui na Sertão TV. Então vamos compartilhando para você que está com a gente, desde já agradecendo a sua audiência, a sua participação. Estamos ao vivo, não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube, nosso canal. Aproveite também para se inscrever e ser notificado de nossas transmissões, para você que está não só aqui no nosso município, mas também tendo a oportunidade de conferir em outros estados, conferir até fora do país. Você que queria estar aqui nesse momento, mas não pôde, está aproveitando a ocasião para acompanhar a Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central pela Sertão TV. Praça da Prefeitura lotada nesse momento. Já, já tem início o show ao vivo de Fausto Nilo e Moraes Moreira. Nossas plataformas, seja nosso Instagram, Facebook, nosso site. E em breve, através da Brisanet, para todo o Norte e Nordeste brasileiro. Onde a Brisanet estiver, nós estaremos juntos. Para sintonizar aí na sua TV, na sua residência, os principais eventos da região centro do Estado, na sua telinha, aqui na nossa Sertão TV. Por exemplo, estamos com a Ilma Caetano, direto de São Paulo, capital, nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência e em seu nome, Ilma. Abraçar todos os cristianabinenses e também cearenses, aqui da região centro do Estado, que estão tendo a oportunidade de acompanhar ao vivo imagens, aqui da Sertão TV, direto da Praça da Prefeitura. Show daqui a pouco. Sertão TV É a cultura do povo, pra amar e pra cuidar, a mostra do SESC, do SESC, do SESC, a mostra do SESC, do SESC. SESC, do SESC, do SESC, do SESC, do SESC. SESC, do SESC, do SESC, do SESC. A mostra ser encerrada na noite deste domingo, aqui em Xeramobim. Essa é a mostra SESC de culturas do Sertão Central, com promessa de que em 2020, conforme a palavra do presidente da Fé Comércio, Maurício Filizola, é de que a mostra seja ampliada. E além dos municípios já contemplados, que o Sertão Central possa abraçar outros municípios também da região, para a realização dessa mostra. Além do Sertão Central, em coletiva de imprensa realizada já na noite de hoje, com Moraes Moreira e Fausto Nilo no gabinete da Prefeitura Municipal, o presidente do Sistema Fé Comércio afirmou que, além da região do Cariri, já vinha sendo realizada essa mostra, e agora o Sertão Central pela primeira vez, a região da Serra da Ibiapaba deve ser a próxima região aqui no estado do Ceará a receber a mostra SESC de culturas. Serra da Ibiapaba, a região da Ibiapaba cearense deve ser acrescentada. Então o SESC sai da região do Cariri, amplia a realização dessa mostra para o Sertão Central, se estendendo até a Serra da Ibiapaba, onde a partir do ano que vem, conforme anúncio do presidente do Sistema Fé Comércio, deve, portanto, ser realizado aqui no nosso município. Vamos com imagens da Praça da Prefeitura. Ao vivo você acompanha aqui a Sertão TV, já já tem show de Moraes Moreira e Fausto Nilo, movimentação intensa, muita gente chegando por aqui. E você observa uma movimentação intensa na Praça da Prefeitura de Kixeramomi, centro da nossa cidade, coração geográfico do estado do Ceará. Consegui encontrar o Bruno, ele disse que eu já vim aqui. Só o vi, ele já o vi, ele não vi não. Olá, hoje a equipe do Senac está no Sertão Central. Muito boa noite, Kixeramomi! Esse boa noite pode ser mais caloroso ainda. Boa noite, Kixeramomi! Que alegria ter vocês aqui nessa última noite da nossa primeira Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central para acompanharmos juntos esse show tão simbólico de um filho da terra, Fausto Nilo, e eu imagino que deve ser muito especial para ele cantar, se apresentar para os seus conterrâneos nesta praça onde ele viveu a meninice e quase em frente à casa onde nasceu. Que noite especial que nós vamos viver juntos aqui nesta praça. Foram quatro dias de uma programação intensa que vai deixar muitas saudades. Quem já está ficando com gostinho de saudades da Mostra Sesc, hein? Kixadá, Kixeramubim e Baretama e Senador Pompeu receberam a nossa mostra com atividades das mais diversas expressões culturais como tradição, literatura, música, artes visuais, artes cênicas, além da realização de ações formativas. Foram mais de 65 atividades, 19 espaços ocupados, 40 mil participantes, sem esquecer dos alimentos que vocês contribuíram, vocês trouxeram, que foram arrecadados para o projeto Mesa Brasil. E para a palavra final de encerramento, nós convidamos ao palco e vamos recebê-lo muito carinhosamente, muito calorosamente, o presidente do Sistema Fé Comércio Ceará, o senhor Maurício Filizola. Presidente, é com você. Primeiro, deixa eu sentir aqui a energia de vocês. Boa noite a todos. Que bacana estar aqui em Kixeramubim, num momento tão especial. Essa mostra, ela foi cuidada para estar nesta região. Ela existe já há 20 anos, na região sul do estado, lá no Cariri. E o nosso pensamento começa com as ideias. Eu dei o desafio para o nosso time, que é bem especial, cair em campo e escolher uma nova região para a gente poder estender as nossas ações de cultura. E vocês viram aí o quão belo está acontecendo isso. É uma noite calorosa. Tem o calor aqui da região que é bem legal, mas também tem o calor humano de todos vocês. E dizer que é especial estar aqui em Kixeramubim, principalmente num show que valoriza um grande mestre da terra, juntamente com Moraes Moreira, o Fausto Nilo e Moraes Moreira. Eu sei que vocês estão orgulhosos desse filho que leva a cultura, que leva a arte, que leva a arte, porque ele também é arquiteto, ao nosso país. Eleva o nome de Kixeramubim ao nosso país. Esse é o momento para a gente agradecer, agradecer ao nosso time do Sistema Fé Comércio, que caiu em campo, que fez belas escolhas e que coroar vocês com esses presentes. Fala um pouquinho do Sistema Fé Comércio. No Ceará, essa instituição que tem aí 71 anos, que é o Sistema Fé Comércio, é formado pela Federação do Comércio, pelo SESC, pelo SENAC e pelo Instituto de Pesquisa. Ele foi fundado por empresários e é mantido por empresários do comércio de bens, serviços e turismo do nosso Estado. E hoje me honra muito estar à frente da presidência desse sistema, que tem feito milhares de ações, às vezes até se confundindo com o órgão do governo, mas não. É mantido pelos empresários do comércio. E aqui hoje nós brindamos a vocês com esse momento bem especial e que a gente está iniciando essa primeira amostra aqui na região central do nosso Estado e que fará com que a gente possa fazer outras parcerias, como é com a Prefeitura aqui de Xaramobim, mas com outras prefeituras. Esperem que no próximo ano ainda nós estaremos mais presentes e dando mais presentes a vocês. O nosso muito obrigado e tenha uma noite bem especial. Muito obrigada ao presidente Maurício Filizola. E uma festa como essa, um evento como esse, se faz com muitos braços, com muitas mãos, não se faz sozinho. E a gente gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em nome do Sistema Fé Comércio, nós deixamos o nosso muito obrigado a todos que contribuíram e participaram desse momento histórico e gratificante. Muito gratificante estar aqui no Sertão Central com esse projeto. E como o presidente já afirmou, ano que vem tem mais. Nós agradecemos ao governo do Estado do Ceará, as prefeituras dos quatro municípios que foram contemplados com essa mostra, às secretarias de cultura, polícia militar, autarquias de trânsito, equipes dos espaços ocupados, aos artistas que estão presentes também em peso no evento de hoje, mediadores e toda a equipe SESC, SENAC e Sistema Fé Comércio Ceará, que nos deram apoio e trabalharam para fazer tudo isso acontecer. Mas calma, a gente está falando já de encerramento, mas não acabou ainda. E um dos momentos mais especiais ficou guardado para a noite de hoje. Para fechar, com chave de ouro, vamos chamar ao palco e receber muito carinhosamente também esse filho ilustre de Kixeramubim, pela primeira vez se apresentando assim em praça pública, em sua terra natal, Fausto Nilo. E com ele, e com ele, um dos maiores nomes da música brasileira, Moraes Moreira. Num show inédito para marcar esse momento de celebração. Com vocês, Fausto Nilo e Moraes Moreira. Então, você acompanha a partir de agora, ao vivo, através da Sertão TV, o show Corações Democratas, com Fausto Nilo e Moraes Moreira, direto da Praça da Prefeitura de Kixeramubim. Fiquem, portanto, com o show. Permaneçam na nossa audiência. Tchau. 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 Amém. Boa noite. Quero dizer ao povo da minha cidade que eu estou muito contente de estar presente aqui, poder cantar nessa praça onde vivi grande parte da minha infância. Vamos ver, né? E esse show terá três blocos. Primeiro serei eu com essa banda, a segunda parte será o Moraes, e a terceira parte eu e Moraes, ok? Amém. Amém. E eu fui chorar na areia, Dorote-la-Nour, Por que sangrar, meu nativo coração do sul? Ai, eu fui naufragar, em teus olhos de mar azul, A tua cor, o teu nome, mentira azul, Tudo passou, teu veneno, teu sorriso blue, Ai, hoje eu sou água viva nos mares do sul, Não quero mais chorar de rever, Dorote-la-Nour. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Acho que foi num domingo Foi o derradeiro Eu senti no cheiro Nascer meu penar Um cego menino Veio me contar Trazendo a felicidade Chegou um veleiro Nas cores mais lindas Desse mundo inteiro Lá do meu terreiro Eu pude avistar Uma formosa senhora De olhar estrangeiro Que meu sete estrelos Pretende ofuscar Que luz irradia Arde seu cabelo Como um pesadelo A me condenar Num barco encarnado Só, sem paradeiro Onde um aventureiro Só pensa em voltar Eu vivo a sonhar Com olhar feiticeiro Da água do rio Na cor do luar Nunca me espere no poço Lá nas manhãs Eu era tão moço E sabia assim Colosso Nessa cachoeira Lá onde esse rio Mudou de lugar Mudaram meu nome Cortaram minha veia E eu durmo com medo De nunca acordar Pois o teu cabelo Me escorre entre os dedos E a água do rio Vai te carregar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Desculpa aí Essas duas Foram difíceis de atravessar Estou em casa Essa Essa primeira canção Que chama-se Casa Tudo Azul Eu fiz com Meu querido parceiro Dominguinhos E essa Marieiras Com Fernando Falcão E agora Uma do Geraldinho Azevedo Tão namba da minha cabeça Eu quero tanto Tiver que chegar E toda paixão Recomeça Ela é bonita É demais Não há um porto seguro Futuro Também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É demais Dona da minha cabeça Eu quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Milhões de vezes A força dessa beleza É que eu sinto Firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É demais Dona da minha cabeça Ela vem feito um carnaval E toda paixão Recomeça Ela é bonita É bonita Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Outro do Geraldinho Amém. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua no ar, o fogo vai deixar sementes, a gente ri, a gente chora, ai ai, ai ai, a gente chora. Fazendo a noite parecer um dia, faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras, faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois do amor, amor. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Um sorriso quando acorda, lidado pelo sol nascente. Eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. A chama me ilumina, me faz virar um macho incandescente. O teu amor, faz cometer loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois do amor, amor. E depois, depois do amor, amor. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Um sorriso quando acorda, lidado pelo sol nascente. Eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente. O teu amor, faz cometer loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando, Pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois do amor, amor. E depois, depois do amor, amor. E depois, depois do amor, amor. Agora eu vou cantar uma canção que a letra original é de um americano chamado Bob Dylan. E eu resolvi adaptá-la para o português. Isso significa que você tem que encontrar palavras que deem a mesma sonoridade equivalente, chama-se versão. Não é propriamente uma tradução. Eu não posso trair o assunto original, mas eu tenho que encontrar na cultura nossa uma maneira de que as pessoas compreendam aquela história. Ok? Eu tenho uma boca que arde como um sol, o rosto e a cabeça quente. Com Madalena vou embora, agora ninguém vai pegar a gente. Dei minha viola num pedaço de pão, um escondeirinho e um aguardente. Um dia eu arranjo outra viola, na estrada vou cantar pra Madalena. Ah, não chore não querida, esse deserto vinda, tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Vejo cidades, fantasmas e ruínas, a noite escuto um lamento. Os pesadelos são aves de rapina, no sol vermelho do meu pensamento. Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando minha Madalena, o que passou passou não tem mais jeito. Ah, não chore não querida, esse deserto vinda, tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Naquela sombra vou amar a minha rede, e olhar os solitários viajantes. Beber, cantar, matar a minha sede, lá longe onde tudo é verdejante. O padre vai rezar uma prece tão antiga, domingo na capela da fazenda. Brinco de ouro e bota colorida, nós dois aprisionados nessa lenda. Brinco de ouro e bota colorida, tudo aconteceu e eu nem me lembro. Brinco de ouro e bota colorida, tudo aconteceu e eu nem me lembro. Brinco de ouro e bota colorida, a noite escura me condena. Não sei se vivo, morro ou deliro, depressa pega a arma Madalena. Brinco de ouro e bota colorida, tem uma luz por trás daquela serra. Brinco de ouro e bota colorida, a noite é longa e é tanta terra. Brinco de ouro e bota colorida, poderemos estar mortos noutra cena. Brinco de ouro e bota colorida, não chore não querida, esse deserto fina. Brinco de ouro e bota colorida, tudo aconteceu e eu nem me lembro. Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo, e logo no paraíso chegaremos. Brinco de ouro e bota colorida, pudemos estar mortos noutra cena. Agora é uma parceria com Raimundo Fagner. Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os brilhos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as ruas nessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais compreenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Obrigado Isso aqui é apenas o começo do jogo Agora eu vou chamar um parceiro Querido Conheci no Rio de Janeiro Eu estava brincando com ele hoje Dizendo que parece coisa de Antônio Conselheiro Ceará e Bahia aqui Que cheira mubi e o sertão Sertão do Ceará Que cheira mubi e o sertão da Bahia De Morae Moreira Isso foi o que nos fez se conhecer Quando nos identificamos Como duas pessoas de origem De cidades sertanejas E lembramos dos alto-falantes Lembramos de inúmeras coisas E essa amizade persiste até hoje E isso nos rendeu Algumas dezenas de canções Que felizmente o Brasil todo conhece Porque ele é o máximo Morae Moreira, meu parceiro Está aqui ele Beleza, está aqui Meu parceiro Fausto Nilo Pedro E aí Oi, ae, 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 Não sei se é a frente que está alta, mas está um pouquinho alta. Cuidado com a frente, está dando a microfonia. Boa noite para vocês, eu vou começar, já que eu estou aqui no sertão, no alto sertão cearense, eu olho para aquela prefeitura e me lembro da minha prefeitura, da minha terra. E eu vou começar homenageando o cara que mais belamente cantou o sertão, que foi Luiz Gonzaga. Vou fazer isso em forma de cordel, literatura de cordel, que agora também eu estou nessa, com muito prazer, cultivando essa cultura que principalmente é forte aqui no Nordeste. Nasceu aquele rebento, seu povo ficou feliz. Brilhou a luz de Luiz Gonzaga do nascimento. Ali naquele momento, iniciando a missão, valorizou seu torrão consolidando esse vínculo. O nordestino do século é o nosso rei do baiá. Guardei no meu calendário, dia 13 de dezembro. A cada ano eu me lembro do filho de januário, no dia do aniversário, fazendo a minha oração. Eu trago o livro na mão e vivo cada capítulo. O nordestino do século é o nosso rei do baiá. Pernambucano de Exu, eis o nosso mensageiro. De corpo e alma um vaqueiro brasileiro como tu. A flor de Mandacaru, a vida de pé no chão. O que vem lá do sertão pra receber esse título? O nordestino do século é o nosso rei do baiá. Ao som do seu instrumento, seguiu a trilha sonora. Foi como quem foi-se embora, retratando o sofrimento. Veloz que nem pensamento, desafio era então. Seguindo aquele rojão sem conhecer obstáculo, o nordestino do século é o nosso rei do baiá. Nas asas de uma asa branca, partiu a perder de vista. Exercitando a conquista com sua conversa franca, onde o saber não estanque ou faça uma indagação. Quem é este cidadão que ampara e dá sustentáculo? O nordestino do século é o nosso rei do baiá. Sem nunca temer a lida, aproveitou a viagem. E não foi só de passagem que esteve aqui nessa vida. Foi triste a sua partida. A saga de Gonzagão vai nos servir de lição. Consulta aí esse oráculo. O nordestino do século é o nosso rei do baiá. O nordestino do século é o nosso rei do baiá. O nordestino do século é o nosso rei do baiá. Por favor Em ter mesmo a asa branca Bateu com as asas do sertão Então se eu disse adeus sozinha Guarda contigo o meu coração Mando um vestido o seu zóio Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chores não Viu que eu voltarei Viu meu coração Eu te amo Hoje longe tantas léguas Nessa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra mim voltar Pega pro meu sertão Eu te amo 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 Fogo do make, nós vamos make Chega no favor do neve, vamos namorar Fogo do make, pra que esse tá, pra que esse tá dando Eu tô aqui pra ver, isso é xixi Eu tô aqui pra ver, o seu zezê Fogo, 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 fogo Fogo do make, pra que esse tá, 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 pra que esse A anima é minha gente que chegou o sanfoneiro É bom, é brasileiro, vejo de caroado O cabra já tocou por esse sertão inteiro Tocou um arco verde no berinho e no caju Aniversário, batizado e casamento O cabra toca tudo pra tocar, não falta tempo não Dá no sertão, pagode só, é bom Quando exerta tudo puxado o acordeu Dá no sertão, pagode só, é bom Quando exerta tudo puxado o acordeu Puxo o fato o sanfoneiro Puxo o fato o zeta-tú Depois desse sertão inteiro Ninguém toca como tu Puxo o fato o sanfoneiro Puxo o fato o zeta-tú Depois desse sertão inteiro Ninguém toca como tu Puxo o fato 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 o Não viver nesse mundo Se não ama outro mundo Por que não viver? Não viver nesse mundo Por que não viver? Se não ama outro mundo E pra ter outro mundo É preciso necessário Viver, viver contante em qualquer coisa Olha só, olha só O maracá do menino O brinquedo da rua O brinquedo do menino A maneira do guio E a maneira eu faço Mas olha do guio Eu não faço com um simples sentido Eu me faço, me quebro em tréu Mas isso é só Porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Mas isso é só Porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano O destino fez seus planos E aí os novos baianos nasceram em Salvador De um sentimento profundo Dizendo vamos pro mundo Pregando a paz e o amor Zombaram alguns caducos Que nada esses malucos Só querem mesmo é curtir E como quebraram a cara Pois não sabiam repara o que estava por vir Assim como quem não erra Partimos da boa terra Pra conquistar o Brasil E sem medir sacrifício Sabendo que era difícil Topamos o desafio E vejam que maravilha Aquela nova família voando no céu azul Chegou então Chegou então decidida Acreditando na vida Desembarcando no sul Qual era mesmo o cenário? O regime autoritário Em clima de repressão Passava a tropa em revista E exilava o artista Entristecendo a nação Apesar de tudo isso Cumprindo o seu compromisso Sem medo de ser feliz A banda com tudo em cima Levantou a autoestima Do nosso imenso país Enquanto eu corria Assim eu ia Lhe chamar Eu ia lhe chamar Lhe chamar Eu ia lhe chamar Poupinha cabeça Não passava não e não Só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Eu ia lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Abre a porta e fica a janela E vem ver o sol nascer Quero ouvir Eu sou um pássaro Eu sou um pássaro Que vivo mavoando Vivo mavoando Sem nunca mais parar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Lhe chamar Eu ia lhe chamar Lhe chamar Eu ia lhe chamar Eu ia lhe chamar Eu ia lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Eu ia lhe chamar 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 E vira, ira, da uira, ia, me diga. Preta, preta, pretinha, pretinha, preta, 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 pretinha, lá em cima. Pagulhas, pontas, chinas, agulhas, brilhão, estrelas. Papados, jotes, chachados, segura as pontas. Meu coração, bombas na guerra, magia. Ninguém matava, ninguém morria. Mas que enxeram essa alegria, o que explodia era o meu amor. Pagulhas, pontas, chinas, agulhas, brilhão, estrelas. São João, papados, jotes, chachados, segura as pontas. Meu coração, bombas na guerra, magia. Ninguém matava, ninguém morria. Diga aí. Aqui é cada mulher que me esquenta, a vida inteira na noite. Sempre é a primeira festa no interior. Aqui é cada mulher que me esquenta, a vida inteira na noite. Sempre é a primeira festa no interior. Aqui é cada mulher que me esquenta, a vida inteira na noite. Aqui é cadaZe de novo. Aqui é cada mulher que me esquenta, a vida inteira na noite. Aqui é cada mulher que me esquenta. A gente vai fazer aqui as nossas canções. Fausto Nilo. A primeira delas tem uma historinha, aqueles mais maduros devem se lembrar, nós tínhamos aqui um serviço de alto-falante chamado A Voz de Cristal. E quando conheci o Moraes, aquelas conversas sobre cantores do rádio e alto-falante, nós fizemos seis músicas para um disco dele que teve o nome de alto-falante. E uma das músicas foi essa que a gente vai apresentar agora, ok? Eu tenho no coração uma voz de cristal. De um alguém, alguém que muito além não canta e chora sozinho. E essa mensagem oferece a ninguém ou a quem quiser ouvir uma canção Uma canção atendendo a pedidos do meu dorido coração. Uma canção, uma canção atendendo a pedidos do meu dorido coração. Eu tenho no coração uma voz de cristal. De um alguém, alguém que muito além não canta e chora sozinho. De um alguém, alguém que muito além não canta e chora sozinho. Eu tenho no coração uma voz de cristal. De um alguém, alguém que muito além não canta e chora sozinho. Que essa canção oferece pra ninguém ou a quem quiser ouvir uma canção. Uma canção atendendo a pedidos do meu dorido coração. Uma canção, uma canção atendendo a pedidos do meu dorido coração. De um alguém, alguém que muito além não canta e chora sozinho. Que essa canção usava ter uma canção. Mais um alguém, alguém que muito além não canta e chora sozinho. Um, alguém que muito bem tenha saberes. Tivis, 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 tivis de ésas. Três meninas do Brasil, três corações democratas Em moderna arquitetura, ou simpatia mulata Como cinco fosse um trio, como um traço, um fino fio No espaço celesteiro da elétrica cultura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do teu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da famosa Se a beleza não carece de amissão e escravatura A alegria permanece, a mocidade me procura Liberdade é quando eu rio, na canção no desafio Faço arte com pandeiro, matemática e loucura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Eu serei três serenatas, o meu coração febril, a outra é o coração de lata E a terceira é quando eu crio, na canção no desafio Entre o abraço do Brasil, entre o abraço de um parceiro e um pedaço de amargura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem na cor da formuzura As três graças do Brasil Tem na cor da formuzura E vocês Essa é uma prece Ainda merece ser rezada Até hoje Felicidade é uma cidade pequenina Tem uma casinha, é uma colina Qualquer lugar que se ilumina Quando a gente quer amar Se a vida fosse trabalhar nessa oficina Fazer menino ou menina É difícil ir maracar Virtude, vício, liberdade, precipício Fazer pão, fazer comércio Fazer gol e namorar Se a vida fosse meu desejo Dar um beijo em teu sorriso Sem cansaço E o portão do paraíso É teu abraço Quando a fábrica na vida Felicidade é uma cidade pequenina É uma casinha, é uma colina Qualquer lugar que se ilumina Quando a gente quer amar Uma paisagem Entre o pão e a poesia Entre o quero e o não queria Entre a terra e o luar Não é na guerra Nem saudade Nem futuro É um amor no pé Sem ninguém policiar É a faculdade de sonhar É a poesia Que principia quando eu paro de pensar Pensar na luta desigual Na força bruta Meu amor quem te maltrata Entre o almoço e o jantar Todo mundo Felicidade é uma cidade pequenina É uma casinha, é uma colina Qualquer lugar que se ilumina Quando a gente quer amar É um lindo espaço Entre a fruta e o caroço Quando explode é um alvoroço Que distrai o teu olhar É a natureza onde eu pareço metade Da tua mesma vontade Escondida em outro olhar E como o doce não esquece a tamarinda Essa beleza só linda quando a outra começar Vai ser bem feito o nosso amor daquele jeito Nesse dia é feriado Nesse dia é feriado Não precisa trabalhar Pra não dizer que eu não falei Da fantasia Que agarici o pensamento popular O amor não fica O amor não fica Nem na fala e a tua boca Nem na palavra mais louca Consegue se identificar Felicidade Felicidade É uma cidade pequenina É uma casinha, uma colina Qualquer lugar que se ilumina Quando a gente quer amar Que amar Que amar Que amar A pessoa que não consegue É uma casinha, uma colina E o que a gente quer É uma casinha, uma colina É uma casinha, uma colina É uma casinha, uma colina Eu também quero beijar Eu também quero beijar Beija a flor Mas a flor que eu desejo Eu não posso beijar Me diga, meu povo Ai Haja fogo, haja guerra Haja guerra que há Teu ser é o quê? É o marinheiro Do barco fantasma Que vai nos levar O mundo inteiro Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Festejo na palma da mão, quero ver A flor do desejo do maracujá Eu também quero beijar Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Eu também quero beijar Na pele moderna daquela colá Eu também quero beijar No panão da baga, nos dá ninjala Eu também quero beijar Haja fogo, o desejo do maracujá Eu também quero beijar Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Eu também quero beijar O farão da baga, nos dá ninjala Eu também quero beijar Beijar a flor Mas a flor que eu desejo Eu não posso beijar Ai Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Teu cheiro é o quê? É o marieiro Que vai nos levar O mundo inteiro Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Lá em cima, galera, quero ver O meu alô Lá em cima, galera, quero beijar Eu também quero beijar Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões se encantou Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões se encantou Das multidões se encantou Das multidões se encantou Das multidões se encantou Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões se encantou Eu era menino Das multidões se encantou Balança o chão da praça Balança o chão da praça Das multidões se encantou Atravessei Das multidões se encantou 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 Mais um Das multidões se encantou 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 Pra libertar meu coração Eu quero muito mais Com o som da marcha lenta Eu quero o novo balanceiro E o bloco do prazer Que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero o bloco do prazer E quem não vai querer Mamãe eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina Afina a flor do meu jardim Assim como o caminho Na boca das meninas Que a vida arrasa e contamina O gás que vai no balanceiro Quero vir Vem, meu amor Que a vida tá pouca Eu quero muito mais Olha aí Que essa dor que a caminha Tá passando violenta Oitenta carnavais Pra libertar meu coração Eu quero muito mais Que o som da marcha lenta Eu quero um novo balancer, um bloco do prazer que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta, eu quero um bloco do prazer E quem não vai querer mamá, 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 eu quero ser mandarin cheirando gasolina A fina flor do meu jardim, assim como o caminho da boca das meninas Que a vida arrasa e contamina, o gás que embala o balancer Venha! Meu amor, feito louco é que a vida tá pouca, eu quero muito mais Que essa dor que a gaventa vai ser um galento, oitenta carnavais Meu amor, feito louco é que a vida tá pouca, eu quero muito mais, mais Que essa dor que a gaventa vai ser um galento, oitenta carnavais Pra libertar meu coração Valeu, parceiro! Muito obrigado, foi um prazer maravilhoso Obrigadíssimo a todo mundo aí Obrigado que cheiramos vim mais uma vez Você acaba de acompanhar o show Corações Democratas Direto da Praça da Prefeitura de Kixeramubim Embalado por Fausto Nilo e Moraes Moreira No encerramento da Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central Desde quinta-feira, na região centro do estado Está movimentada com as atividades culturais, artísticas, lúdicas e musicais Na quinta-feira, Kixadá abriu com o show de Jota Quest E agora encerra a Mostra, Kixeramubim, recebendo Fausto Nilo, Kixeramubimense, na terra Compositor, cantor ao lado de Moraes Moreira, com quem por 40 anos, ou mais de 40 anos É parceiro de composição de grandes músicas, grandes canções que embalaram O repertório da música popular brasileira A você que nos acompanha através da Sertão TV Nosso muito obrigado pela sua audiência Direto da Praça da Prefeitura ao vivo Você acompanhou, portanto, o show Corações Democratas A Sertão TV ficará com todo o seu material disponível SertãoTVCeará.com.br Bem como o nosso Facebook e o nosso canal no Youtube Pesquise, se inscreva Se preferir, curtir os bastidores Instagram da Sertão TV Pesquise, marque, participe conosco Sertão TV ao vivo, direto da Praça da Prefeitura Encerrando a Mostra Sesc de Culturas do Sertão Central Sertão Central que pela primeira vez recebe essa iniciativa do SESC